Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Uma tendência a viver no passado poderia lhe trazer amargura. Não se perca em arrependimentos antigos. Sua sede de vida vai lhe dar asas. Não estrague tudo por ser ganancioso e tente comer de forma sensata. Humor. Suas responsabilidades vão ocupar todo o seu tempo hoje. Não se deixe levar. Você precisa de uma folga. Amor. Cuidado com o terreno escorregado. Erros estão previstos. Verifique se você realmente entende o seu parceiro antes de se deixar levar sem sucesso. Você precisa manter a calma para recuperar a compostura. Dinheiro. Você tem capacidade e pode assumir as responsabilidades que aparecerem hoje. Não se preocupe. Trabalho. Não insista em ter a razão o tempo todo. Isto pode causar conflitos difíceis de resolver. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.